O que é a ideia aí, mano? Rapaz, moço, um grande tarreado, né, mano? Uai, Grê, qual é? O que é que tu acha disso? Galera, o moleque chegou com essa ideia aqui no caderno É que o bicho tá chonado, moleque E, Mi, eu vi ele me zau escrevendo Eu não sei o que é que vai dar, não Eu não corto o feno, não É o Grê do Cabalé, é tarreado? É o Grê do Cabalé, é tarreado? Vai, o Grê do Cabalé, é tarreado? Não, e pá, chega aí, tá chonado aqui na mina, mano Dá ideia, meu filho Porra, o Grê também ama, né, parceiro Acho que eu rodei dessa vez Agora o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou? Então avisa Coração é terra que pede e homem não pisa O cheiro dela não sai da minha cabeça Quero de novo escutar ela suspirar Tá complicado Onde quer que eu esteja eu não consigo esquecer Tô preocupado Tô preocupado Tô pagando preço por desmerecer você Rodou Mas quem diria logo eu Várias do meu lado Várias do meu lado e o coração de puto Por que isso deu? Será que isso é justo? Cabelo, as cor de mel Todo angelical Eu tenho que melhor Revisão E eu vou me dar a minha cabeça Eu vou me dar a minha cabeça E eu vou me dar o meu lado E você vai me dar o meu lado Então avisa, coração é terra que pede e homem não pisa O cheiro dela sai da minha cabeça, quero de novo escutar ela suspirar O cheiro dela sai da minha cabeça, quero de novo escutar ela suspirar Ela é saborosa tipo whisky, doze anos de tanto eu degustar Eu acabei viciando, eu tô fora de mim, tô em outra sintonia Penso em você, vinte e quatro horas por dia Meu jeitão de boy, cachorro no cio, mas só por você eu fecharia o meu caminho O que é carro importado, sem você tá do meu lado É dinheiro sem valor, é coração machucado Você é especial, não sai da minha mente, não é mulher que se vende pelo brilho das correntes Ela é puta na cama, companheira no asfalto Ela não é bandida, mas me tomou de assalto Então avisa, coração é terra que pede e homem não pisa O cheiro dela sai da minha cabeça, quero de novo escutar ela suspirar O cheiro dela sai da minha cabeça, quero de novo escutar ela suspirar Do que vale o dinheiro? Do que vale a fama? Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama Do que vale o esfrevo? Do que vale a grana? Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama Piloto da carreta não pilota o coração DJ Mixer